Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. Agora vamos enfrentar o Lavos na sua forma verdadeira. Ele já vai começar usando muito ataque. Vamos ver como é que isso vai atirar um daninho, mas não tanto quanto chegou a atirar em algum momento, porque quando eu enfrento ele e ele mata o Chrono, ele estava mais forte também. É a versão mais forte do Lavos, ao menos do jogo original. Mas porra, aquilo matava pra caramba. Agora está muito mais tranquilo. E bem, quando ele usa esse golpe, que deixa todo mundo confuso, nem vai acontecer nada comigo porque está todo mundo tranquilex, imune. Eu acho que nem vou precisar enrelar nenhuma vez até conseguir derrotar ele. E eu estou dando sorte também, porque como eu bantei vários Magic Tab no Chrono, o Luminaire está atirando. Já? Já? Eu não sabia que ia ser tão rápido assim não. Eu venci ele em um minuto. Eu vou cortar o pavio da Viela de sua vida, Lavos. Show de bola. Aí o que acontece? Assim que você chega aqui pela primeira vez, você acha essas parada aqui ao nosso redor, né? Ah, cheiro Lavos fica forte. Não há mais volta. Claro que há volta. E agora eu lembrei de uma coisa. Tem uma parada que eu esqueci de fazer. Eu vou literalmente interromper a nossa árdua batalha contra o Desimador de Mundos, pra aí fazer algo que eu tinha esquecido, né? E também, pô, eu, sinceramente, vou ganhar uma coisa boa. Opa. Vou falar com ele, ver se tem alguma coisa diferente que ele fala. O presságio negro se foi e o espírito torturado daquela mulher finalmente está em descanso. Ela recuperou sua humanidade, enfim. Agora é hora de vocês entrarem no portal contido dentro do balde. Vocês lutam não por si mesmo, mas pra todos que vivem e respiram nesse mundo. Essa é a batalha entre Lavos e o próprio planeta. Então, pra fazer essa batalha entre Lavos e o próprio planeta, eu vou, primeiro, tirar... Botar uma lucra... Não. Então, vou botar o Glenn. Ficar os dois na magia e o Glenn relando. Só que, primeiro, eu tenho que mudar os equipamentos do Glenn, que eu não sei como é que está a situação. Ah, não. Tá tranquilo. É isso aí mesmo. Tá perfeito. Tá lindo. Ok. Recuperar aqui. E vamos. É essa batalha que ficou faltando. Que eu lutei com ele uma vez. E aí, penteado do panique, onde você estava? Vamos treinar contra ele. Quando eu lutei contra ele, ele, tipo, me deu um pau. Agora a situação está diferente. Estou muito mais forte. Só que, também, nós não vamos desconsiderar a força desse rapaz. Mas eu vou usar bastante o golpe saranha, que dá uma cura. É. Vai ajudar. Tipo, a cada dois ou três golpes dele, a cura do Glenn vai... Tem lá tudo. De todo mundo. Então, dá troca. O ruim é que ele vai ficar meio que sem fazer nada. No momento que ele estiver... Sem precisar curar, né? Porque agora seria muito desnecessário usar a cura dele, né? Acho que vou deixar ele de guarda mesmo. Porque, às vezes, do nada, ele usa um golpe que deixa o HP em 1, que mata a pessoa. Então, é melhor já ficar pronto. Também confesso que eu tinha que ter trago a Luka para essa batalha aqui. Ah lá, resolvido. Ah, meu. Isso foi maraçoso. Aqui. Isso é pra vocês. Uma pila, velocidade, força e mais 10 elixir. Muito bom. Então, agora, a próxima vez que eu poderia enfrentar ele vai ser quando... Eu não sei se é um personagem ou todos os personagens chegarem no level 99, o que é é só uma longa jornada. Bem, voltando para o grupo aqui que eu estava usando. Só vou falar aqui no balde de novo que eu posso ir voltar para onde eu parei do Lavos. E, tipo, como eu fiz... Que tem duas maneiras... Duas, não, né? Três maneiras diferentes de chegar no Lavos. Como eu fiz essa parte que você enfrenta ele várias vezes, com ele tendo esses mini Lavos, sabe? Não vai acontecer mais nada agora. Pô, só vai aparecer essa animação como se ele estivesse renascendo de novo. É literalmente como se tivesse ignorado a parte que eu já derrotei ele... A parte dele, né? Na... Na... É... Quando a Black Homem caiu no chão. E, tipo, na real... Pô, vai ser a vigésima vez que eu estou vendo ele destruir o mundo. Só que assim que a gente chega, está essa casca vazia. Essa concha, Lavos, dentro... Continuar forte, eu vou cortar o pavido da velha de sua vida. Ok. A gente já entrou? É, já entramos. A outra opção é eu vim com a nave. Quando você vem com a nave, ele já meio que destrói essa parte. Então, meio que não tem essa batalha. Meio que não, né? Não tem essa batalha. E a outra opção é lá no nosso telepod, no início do jogo. A parada que a Luca faz, se você for no lado direito, no New Game Plus, você consegue enfrentar o Lavos a qualquer momento. E você não tem que enfrentar essas versõezinhas de chefes que você enfrentou antes. Até que, enfim, está em contato com o teu fim, Lavos. Ah, ela não perder? Show de bola. Bora, galera. Está em contato com o Krono, que levou mais dano desse golpe. Eu achei que a Ayla ia se ferrar com ele. Cara, eu gosto muito dessa música. Essa é uma das melhores músicas de boss já feitas na face da terra. Sem K.O. Acho que eu estou tranquilo para continuar batendo ainda. Aí, o braço se foi. Que isso? Para de reviver o corpo. Que isso? Será que... Acho que isso aí não me afeta também, não. Acho que a imunidade cobre tudo isso, né? Eu não lembro se é imediato. O momento que eu paro, eu, tipo, destruo os braços dele. Vai ser imediato, começar a dar dano. Não, então eu joguei esses golpes meio que super à toa, cara. Agora eu tenho que esperar... Eu não sei, vai concentrar a energia para poder reviver os braços? Sei lá, alguma coisa não vai acontecer. Opa, ele está... Opa, ele está... Ah, isso aí tirou dano legal. Vou procurar o... Eu nem precisava curar, ele ia perder a parada nesse momento. Vai, refusal! Tchau, 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 tchau! PAM, 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 PAM! eu vou usar uma parada vou usar o negócio para restaurar o MP dela se pá o que acontece essa batalha aqui é uma batalha que você o que item que você usar ele vai ser meio que reposto no seu inventário então se você quiser usar Mega Elixir à vontade você pode não vai afetar nada da sua vida eu não sei se falta muito para ele morrer não mas eu acho que falta pouco os golpes estão amassando aí eu estou tirando cerca de 6 mil por turno eu não lembro quanto é que é a vida dele inteira né mas chuto aí o que 30 mil e aí derrotado e aí e aí é que você pode fazer um negócio guiando a evolução da vida do planeta para o seu próprio objeto não para o seu objeto ridículo ai lá não correr odiar perder odiar mais correr show de bola nós éramos apenas uma semente para ele colher toda humanidade ou melhor toda a vida nesse planeta é que eu aprender ela vai lá lá ir lá lá ir lá que lá vão me fear lá não morar aqui lá vão esperar o ok finalmente nosso encontro final Layla tua vida acaba daqui e Bora que agora é a hora do boss final, não é tão empolgante assim, principalmente que é um boss que eu já fiz uma vez no canal né, só que pô, Chrono Trigger foi o primeiro jogo, segundo, não sei, algo assim, eu vou começar com um chute triplo nesse bichinho na esquerda e usar um, não vou usar um Mega Destin não, tem destinho você também pelo, Eita, vou usar isso aqui para ver como é que vai atingir essa galera, porque tipo, eu já vou dar uma espalha muito grande, mas eu acho que todo mundo já sabe, que a verdadeira essência do Abus contém nesse bicho da direita, Então agora é diminuir a defesa dele, nisso que é diminuir a defesa dele, é para reviver o que eu matei sabe, então tipo, nesse momento eu posso seguir batendo nele para desgraça, Esse do meio ele meio que morre por tipo, pois morre né cara, que assim, vou ficar usando os golpe que pega em todo mundo ao redor, Caceta, meu irmão, Tá, você usa, usa o elixinho você logo, tá, ah, botei para atacar o errado, dei mole, Opa, morreu, Ah, vou então usar um elixinho nela, para recuperar logo a mana, mana não né, a MP, você já pode usar, acho que vai matar tudo, ah, ele não morreu no golpe do prono? Caraca, que merda, eu podia jurar que ia morrer, Isso daí nem... Ok, eu posso usar isso aqui de novo, porque ele já vai estar morto né, e ainda o bichinho da direita ainda não restaurou a defesa dele, então eu posso continuar batendo à vontade, e logo, logo ele vai desabilitar a defesa dele, de novo, vai habilitar e desabilitar, Porque ele já tem um morco, então ele vai precisar, é, restaurar a vida, Vou sair atacando, quero nem saber, Vou sair atacando, quero nem saber, Quanto menos você se afugentar, melhor, Agora ele vai morrer, já está muito perto de morrer já, vai receber tudo isso de dano, vai... Bom, vai chorar. Uou, 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 uou. Não morreu? Que isso? Ah, restaurou a defesa. Finalmente, né? Vai, diminui a defesa. Agora ele está se preparando para reviver os que já estão mortos. Aí, morreu. Uhul, derrotado. Só que o que acontece, eu não estou satisfeito com isso. Como vocês sabem, a versão de Nintendo DS, ela tem 13 finais, velho. E eu vou fazer esses 13 finais. Que aí sim o jogo vai ficar completo. Não apenas vou fazer os 13 finais, como vou ir nas paradas novas que a versão de Nintendo DS libera. Olha lá, Crono! Crono! Você, acorde e tira esse seu corpo miserável da cama. Ele deve ter chegado aí e dar um apavoro nele. Só a suspensão da execução foi retirada. Acompanhe-nos até o castelo imediatamente. Não consegui ler o resto. Qual é, rei? Nós estávamos procurando por você, Crono. Por toda parte. Para onde levou minha filha? Pai, não! Crono não fez nada. Minha filha disse que Crono não fez nada. O que você acha disso, Chanceler? Francamente, vossa eminência. Eu acho que sua filha está delirando. As ações de Crono impactaram ele inteiro. Mas o Chanceler também? Qual é o seu problema? Por favor, escutem-me. Há uma razão pela qual eu saí. Sabe, tivemos que... Salvar o futuro? O quê? Alá! A fofoca já circulou em geral. Todo mundo está sabendo. Vocês salvaram o futuro e nos ensinaram o que é ter esperança. Vocês derrotaram as tropas de Janus e restauraram a paz para o reino de Zanus do ano 600. Crono derrotou Reptite. Hum! Hum, hum, hum! Luca, você os trouxe, não foi? Não dá para falar com medo, paçoca. Vocês se comprometeram com uma estranha missão. Essas pessoas da nossa linhagem, do passado e do futuro, me contaram sobre isso. Membros da nossa linhagem? Isso significa que essas pessoas são meus descendentes e ancestrais? Eu aqui, cansado dessas leis, enquanto você estava lá fora, protegendo o reino e o planeta. Acredito que uma comemoração será bem-vinda. Hoje à noite vamos celebrar o herói que salvou o mundo. Então, Nádia, por que você não vai e aproveita a última noite na feira? Agora a partezinha do final, bonitinho, que é a nossa voltinha da vitória. Venha junto com o Crono, nosso herói. Venha junto com a prisionária. Segura, enfim, que Gárdia prospere por mais mil anos. Aí, começando a comemoração da lua, algo assim, tipo, a gente dá essa volta aí, ou só eles dão essa volta? Ah não, a gente dá junto. E é isso aí, agora estamos livres para trocar ideia com os outros. É, não vai querer mais fabricar arma, desistiu já da vida. Pô caramba, que isso? Ah, aqui a gente chega num momento que se despede dos nossos queridos amigos. Bem, pessoal, é isso aí. Enfim, a hora da despedida chegou para nós. O portal está se enfraquecendo, já que lá você foi. Temos que dizer adeus antes que o portal se feche de uma vez. Vocês todos estão indo? Crono forte, nada é forte também. Ayla se divertir. Você é minha ancestral distante, então tenha fortes e saudáveis filhos, ou eu terei problemas. Não preocupar, Ayla muita energia. Sim, ela tem. Espera, o que você diz com isso? Vai dar, xerê. Que no burro, Ayla ir agora. Valeu, rapaziada. Valeu, Ayla. Você é brava. Pessoal exuberante, e pensar que somos descendentes deles. Vossa majestade, a rainha Lene me aguarda. Nós também devemos partir. Glenn. Eu sempre achei que despedidas seriam melhores se fossem breves. Está certo. Quem precisa de palavras? Meteu beijinho no sapinho. Ah, você sabe que é um final feliz quando é princesa beijou sábio. Isso, vai para onde, cara? Então, irá partir em busca de Xhada? Pode crer, né? Se eu esquecido dela. Cagou para todo mundo. Pessoal, uma maior amizade. Luca, eu continuarei trabalhando duro no futuro. O que foi, Luca? Não vai dizer adeus a Lula? Foi muito triste, cara. Quantos tivemos que dar adeus ao Lula? Então, você percebeu. Percebeu o quê? Lula nasceu no futuro sombrio. Quando derrotamos Largos, o futuro mudou. Agora o mundo nunca mais será arruinado. Lula, pode não existir nesse novo futuro. Ah, não seja ridícula. O novo futuro com certeza terá um lugarzinho para mim. Droga, Lula. Não veja que não sabe da realidade. Só faz as coisas piorarem. Você foi quem me ensinou a entender sentimentos dos outros. Dessa maneira, Luca. Sou grata por isso. Não chore, Luca. Tenho certeza que Lula será construído nesse novo futuro. Adeus. Adeus. Cuidado. Olha, obstruiu meus sensores de visão. Visão reduzida. É, ficou só a galera do presente. Valeu, meu querido. Se lembra da conversa que tivemos? Tá falando de quando estivermos... Estivemos... Tá falando de quando estivermos próximos a morrer, nossas vidas brilharem? Isso. Estou com a sensação de que... A entidade está finalmente em descanso também. Sei. Sinto isso também. É absurdamente fácil bagunçar as coisas quando se viaja no tempo. Nós devemos desmontar a Epoch, não acha? Nunca mais podemos nos ver novamente. Poderemos. Ué, que isso? Ei, seu sapeca. Volte aqui. Viu, Grom? Animais de mação fogem quando você não se alimenta. Que sacanagem. Pô. Ei, volte aqui. Ela está há uns... Oito meses sem alimentar o gato. Ah, não. Crono, esse portal nunca mais se abrirá. Parece que... Nossa, ele está comemorando que a mãe dele foi abduzida. Sei lá. Parece que não temos outra escolha, não seria atrás deles. Atrás deles? Mas o portal já está. Ah. Então, significa que... Ainda temos uma máquina do tempo? Ah, 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 ah. Ah, sim. Aí está você, Princesa. Sua eminência está lhe procurando. Bora lá, bora lá. O que o rei quer? Estou feliz, você sabe. Agora não há mais razão para você fugir como fazia antes. Tenho um presente para você, Nádia. Para comemorar este dia. Olha, é o sino de Nádia. Irá suar por todo o continente. Lindo, não é? Opa. Nádia, você poderia... Para onde foram os todos? Vocês poderiam me dar uma mãozinha? Obrigado pelo presente, mas... Tenho lugares para ir. E é isso. O rei fica preso ali em cima. Ele vira o sino da cidade. Ufa. Na hora certa. Posso soltar os fogos? Não, Taban. Agora não. Na verdade, eu realmente pedi usar alguma ajuda. Saiu fogos. Ah, agora sim. Oficialmente. Terminado. Eu não vou ficar passando crédito eternamente. Mas só agradecer o pessoal que acompanhou. O vídeo, os vídeos, né? De Chrono Trigger. Ou de outros jogos até o momento. Mas... Convenhamos que também não tem muito o que falar. Porque ainda faltam 12 finais para serem realizados. Então... E então até o próximo vídeo. Que é nóis. Finalzinho bonitinho. Tchau.